Vamos rir, vamos rir no João Cleber Show! Minha cabeça vai explodir, cara! Que dor de cabeça! Tem um remédio aí, bicho? Ai! Ai, cara! Vai explodir! Ai, vai explodir, cara! Ai, vai, vai, vai! Sortei maluco nesse programa, viu? Ai, que dor de cabeça! Tem um remédio aí, mano? Ai, ai! Ai, cara! Ficou de cabeça, cara! Que isso, meu? Sortei maluco nesse programa! Minha cabeça, cara! Vai explodir a cabeça! Você quer ver mais pegadinhas como essa? Se inscreva-se no canal e assista as pegadinhas mais sensuais na internet!